Oi gente, eu sou Camila Soares, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um insight que eu tive sobre religiões e casas espirituais. Muitas pessoas já falam isso, já ouvi muito isso no meio espiritualista em geral, que cada religião é uma escola, mas eu fui além desse conceito, que comecei a pensar que, na verdade, cada casa espiritual é uma escola, não só cada religião. Por quê? A gente tem vários fenômenos religiosos, onde a gente vê que cada vertente, dentro de uma mesma religião, às vezes segue rituais e liturgias totalmente diferentes. E, assim, na Umbanda esse fenômeno é muito evidente, e agora está muito evidente esse fenômeno na cultura das casas espirituais ayahuasqueiras. Então, comecei a perceber isso, né, que por mais que você se denomine de uma religião X ou Y, quando a pessoa abre uma casa espiritual, isso vem muito do seu universo pessoal, né. A gente tem esse costume de achar que Deus mandou uma missão para a pessoa, e tem, claro, Deus mandou uma missão, mas esse Deus, ele está dentro de nós. Então, quando a gente manifesta uma escola espiritual nesse plano, a gente atingiu um certo nível de conhecimento, pelo menos deveria ter atingido um certo nível de conhecimento espiritual, de sabedoria espiritual, de entendimento mesmo e despertar, onde a gente vive um processo de auto-maestria. Então, é essa compreensão de que está tudo dentro, né. Deus é acessado a partir de dentro, a espiritualidade é tudo acessado de dentro para fora. Então, tudo tem muito a ver com o nosso universo pessoal. A gente vê, né, em várias vertentes, então, que cada lugar é muito diferente do outro. Então, por exemplo, mesmo quando eu falo da Umbanda, que é um ótimo exemplo, cada terreiro é diferente um do outro. Mesmo quando você fala de segmentos parecidos, como Umbanda esotérica, Umbanda tradicional, você vai ver que tem ali, cada terreiro vai seguir um tipo de trabalho diferente, um tipo de ritual, cada lugar tem certas vestes, certas liturgias e tudo, assim. Pode ter várias complexidades ali, né. E por que isso, né, porque quando a gente abre uma escola espiritual, porque todo ponto de luz, todo centro espiritual é uma escola espiritual, é um local de aprendizagem, isso vem muito do nosso universo pessoal. E quando eu falo universo pessoal, eu falo de todo o nosso repertório de vida, do nosso repertório de vida, da nossa ancestralidade, das nossas vidas passadas e de tudo que a gente passou, né, nessa vida mesmo. Então, essa seria a nossa egrégora pessoal. Quem não sabe o que é egrégora, tem um vídeo aqui falando sobre o que é egrégora. E a nossa egrégora pessoal, ela é composta, né, por experiências de vidas passadas, sacerdócios que a gente exerceu em vidas passadas, né, divindades e entidades com as quais a gente comungou em vidas passadas, né, em teógenos, né, guardiões e seres, né, divinos que a gente teve ali contato em outras experiências, em, às vezes, outras culturas. Por isso que, às vezes, a pessoa não tem nada a ver com aquele lugar, tal, não tem nada a ver com aquela região, mas tem um chamado para aquele lugar, né. Você vê, hoje em dia, por exemplo, tem muitas pessoas que são apaixonadas pela cultura asiática, japonesa, né. Então, tem muito disso, né, às vezes a gente se sente atraído por alguma coisa que não tem muito a ver com a nossa cultura, da nossa família, né, mas, geralmente, tem em relação aí com vidas passadas. E aí, a gente tem também a questão da ancestralidade da nossa linhagem familiar, né. Em uma experiência com a Ayahuasca, eu recebi uma instrução de um mistério, de uma racionalidade, né, não dá para a gente falar, ah, é uma lenda, um mito, não, é uma racionalidade que fez parte de algum povo e que eu tive acesso ali naquele momento, que é sobre a placenta, né, entrando aqui um pouquinho nesse tema do universo, dos nascimentos, né. Para quem não sabe, eu também sou doula. Então, dentro dessa cosmovisão que me foi apresentada, me vem um mistério muito interessante, que é que quando a gente nasce, nasce com a gente duas árvores. Uma é a árvore da vida espiritual e uma é a árvore da vida material, né. E a árvore da vida espiritual é uma árvore que diz respeito às nossas vidas passadas, a toda a nossa história, a todos os nossos registros acásticos. E a árvore da vida que diz respeito à nossa ancestralidade mais material é a placenta. Porque a placenta, ela carrega ali a simbologia da árvore, que representa a família, a árvore genealógica, né, inclusive nas tradições quilombolas e afro, se tem o costume de plantar a placenta, né, enterrar ela no pé de uma árvore. Então, essa simbologia da árvore para algumas tradições, né, como um símbolo na placenta, representa aí a sua ancestralidade, a placenta, como uma coisa que carrega ali o seu DNA e está totalmente ligada ao processo do nascimento, né. Então, a gente tem ali uma representação da sua ancestralidade familiar, né, da sua ancestralidade física. Então, eu acredito nisso, né, nessas duas forças, né, tanto eu já acreditava como recebi também esse mistério, né, nessa experiência com a Ayahuasca. Então, eu acredito que na nossa egrégora pessoal, a gente carrega, né, forças da nossa ancestralidade física, da nossa ancestralidade espiritual e também do nosso repertório de vida. Então, todas as escolas espirituais que você passou, isso significa todas as casas, né, todas as bênçãos. Então, por exemplo, vou usar meu exemplo como caso. Eu recebi ali um batizado na Igreja Católica. Então, eu recebi uma bênção ali da Igreja Católica. Então, eu estou ligada de alguma forma àquela egrégora também. Recebi um batismo guarani, recebi iniciação no Hare Krishna. Não fui batizado na Umbanda, no entanto, tenho uma ligação, né, com essa cultura, provavelmente de ancestralidade física também, mas tenho uma ligação com essa cultura, né. Tive alguns processos iniciáticos dentro da linha da bruxaria, auto-iniciações, iniciações espontâneas que aconteceram comigo em experiências com a Ayahuasca, sonhos iniciáticos, né. Sonhos iniciáticos é uma coisa muito comum, né, de quem está num caminho mesmo de serviço, né. E quando eu falo serviço, eu falo serviço à humanidade, né, de exercer uma missão, de exercer um propósito de vida, né. De tornar essa existência aqui muito maior do que uma existência ordinária, né. Onde a gente só vai comer, transar e dormir, né. E trabalhar, enfim. E é isso, gente. Então, eu... Era muito isso que eu queria trazer, né. Porque há algum tempo atrás, eu comecei a me sentir como uma árvore sem raízes, né. Eu comecei a refletir sobre isso, pensar, Nossa, eu nunca fiquei muito tempo em nenhuma casa espiritual, em nenhum segmento específico. Eu não fui batizada na Umbanda. Aqui no vídeo sobre a Umbanda, eu conto mais dessa experiência. E eu tenho há anos recebido esse chamado, né, de abrir uma casa espiritual, né, uma escola espiritual. Porque toda casa espiritual é uma escola, né. Eu vou reforçar isso, porque isso é muito importante. E aí eu comecei a refletir sobre todos os lugares que eu passei e perceber que a família, ela não é perfeita, né. E essa existência não é perfeita, né. Essa existência é um grande desafio. São várias questões que a gente tem que resolver, né. Quase como um problema matemático. A gente entra aqui nesse mundo já tentando encontrar soluções, né. Então, a gente passa nesses desafios todos. E faz parte dessa existência, dessa experiência e do que a gente quer alcançar com essa experiência também. Né, então, eu não fiquei muito tempo em nenhum lugar. Então, isso fazia eu me sentir, de certa forma, sem raiz. E passei a perceber, né, que, na verdade, todas as casas espirituais que eu tinha passado representavam aí as minhas raízes, né. Então, eu escrevi uma carta, né, uma carta que ficou guardada, né. Como uma coisa, uma manifestação, uma expressão, né, ritualística da minha reverência, né, a toda casa espiritual que eu passei, né, a toda egrégora espiritual, todo mundo que colocou a mão na minha cabeça e me abençoou de alguma forma, né. Eu reverenciei todos os círculos de mulheres que eu passei, todas as casas de ayahuasca que eu comunguei, todos os lugares que eu fui que nem que fosse para receber um passe, eu fiz uma reverência a todos esses lugares. Eu senti que isso foi muito importante para mim e foi um movimento sistêmico que me trouxe força, me trouxe força espiritual, né. E aí eu comecei a reconhecer, né, as minhas raízes. E, enfim, quando a gente se coloca nesse momento, né, de manifestar uma escola espiritual, a gente já começou a vivenciar um processo de automaestria, que é esse entendimento de que está tudo dentro, que, na verdade, nós não precisamos de mestres, não no sentido mestre de alguém que está superior, né, mestre no sentido de professor, sim, aí sim a gente precisa. E nós podemos aprender com tudo, né. Parto dessa consciência mais xamânica, de referência mais da espiritualidade, da cosmovisão indígena, de que podemos aprender com tudo. Então, uma árvore pode ser a minha mestra, a minha professora, uma flor, uma pedra, né, uma situação, uma pessoa, uma criança, um animal. Tudo pode ser um mestre para mim, né, porque eu entendo a minha conexão com o todo, né. Então, essa maestria, ela está dentro. Então, cabe a mim reconhecer esses mestres que estão em todos os lugares, que estão em todas as coisas, que fazem parte desse universo, dessa grande consciência que também eu sou, né. Então, é a partir desse reconhecimento, né, dessa automaestria de que está tudo dentro de mim, então está tudo dentro de cada um e está tudo em tudo, né. E aí, a partir disso, a gente começa a manifestar a partir do nosso universo pessoal, né, porque o acesso é a partir de dentro, né. Não é à toa que o centro espiritual é chamado de centro, né. O que é o centro? O que é o nosso centro? Então, quem quer abrir um centro, manifestar uma casa, uma escola espiritual, precisa antes encontrar o seu centro, né. Porque senão, o que acontece? A gente entra nos processos, nos jogos de ego, de poder, né, que é uma coisa que a gente vive, né, no dia a dia. Assim como ser um líder de uma empresa, uma pessoa em destaque ali num esporte, em qualquer coisa, onde começa um processo de competição, de necessidade de reconhecimento, né, onde você se coloca ali numa posição, onde você precisa ser bajulado e você se coloca como essa pessoa aqui. Nossa, eu tenho capacidade para ajudar o outro. Eu estou ajudando a outra pessoa num movimento que é de cima pra baixo, como se eu fosse superior, mas, na verdade, o outro, ele é igual a mim. O outro, ele é igual a mim, vivendo uma experiência diferente, né. Todos vivendo, cada um, a sua experiência. No fim, né, eu queria dizer isso, né, que toda casa espiritual é uma escola e isso tem ficado cada vez mais evidente, assim, pra mim. Porque todas são um lugar de aprendizado e todas servem a um propósito divino, independente do nosso entendimento, né, porque a gente, nossa ignorância aqui nesse mundo dual, a gente, às vezes, não entende as coisas e tá tudo bem. Isso faz parte do nosso processo. Cada casa espiritual, ela vai por sintonia e afinidade energética atrair aquelas pessoas que precisam aprender naquela determinada escola. Então, não é uma coisa pra gente julgar se nossa, o pessoal tá lá na quinta série, eu tô aqui no terceiro colegial. Não é assim, tá? Porque a quinta série, ela é tão importante quanto o terceiro colegial, né. A pré-escola, ela é tão importante quanto a universidade, né. Os primeiros passos, eles são essenciais pra que você chegue lá nos últimos. Entender que isso é extremamente importante pra dar um grande passo lá na frente, porque se você não aprende o básico, vamos colocar, né, em termos práticos, né, fazer essa analogia. Se ninguém te ensinasse a fazer os primeiros traços, a ler e escrever, como é que você poderia estar ali na frente fazendo uma faculdade, ou desenvolvendo, escrevendo um livro, né. Então, é essencial, não é pra gente medir entre melhor e pior, né. Todas as escolas espirituais servem um propósito, né. E vai ser de acordo com cada nível, né, de consciência que a pessoa tá experimentando naquele momento. Então, que a gente possa reconhecer em cada ponto de luz, né, em cada casa espiritual, né, uma escola, né, um lugar de aprendizagem. E aí, cabe a gente entender também quando acabou o nosso tempo na escola, né. Porque, às vezes, a gente tá indo num lugar já há um tempo, e a sua vida não muda. Você sente a sua vida estagnada, você sente que as coisas não estão mais fluindo, né. Você não tá mais obtendo mais novos aprendizados, você estagnou naquele lugar. E eu não tô falando só de ayahuasca, eu tô falando de centro espírita, de centro de umbanda. Se você chegou num momento que você sentiu que você já absorveu tudo que você podia absorver daquele lugar, não importa quanto tempo você passou, tá. Porque isso é muito relativo e subjetivo de cada pessoa. Cada pessoa precisa extrair alguma coisa daquele lugar. Cada um precisa absorver uma coisa, né. Cada um é um universo. Então, às vezes, a gente precisa ter essa sabedoria de entender quando é a hora de ir embora daquela escola, né. Ou de entender que essa escola não é pra mim, né. Então, a gente, como aprendizes, a gente precisa praticar nosso autoconhecimento e perceber o que a gente quer e precisa aprender, né. Quem nós somos realmente, né. O que a gente veio manifestar aqui nesse planeta pra gente entender qual é a escola que a gente precisa estar. Vai chegar um momento, né, pra algumas pessoas, onde elas vão ter que abrir a sua própria escola, né. Porque, às vezes, tudo aquilo que ela passou e todas as referências que ela teve, a sua ancestralidade, a sua egrégora pessoal, tem uma coisa ali que é única. Que é única, especial e que precisa ser compartilhada, né. Não que precisa, mas se você sente que é o momento, né. Sente que deve ser compartilhado, então a gente compartilha, né. Porque conhecimento, sabedoria é pra ser compartilhado, né. Esse é o objetivo. Então, se você absorveu um monte de sabedoria, um monte de conhecimento, talvez em algum momento seja o momento de você abrir a sua escola também. Bom, gente, é isso que eu queria comentar. Eu acho que o vídeo ficou meio, talvez meio subjetivo, um assunto meio solto, né, de vários insights que eu tive. Então, qualquer dúvida, comentem aqui. E se inscrevam no canal, né, compartilham, curtem também. E pra quem gosta muito desse canal, pode me apoiar pela plataforma do Apoia-se também. Me ajudar a produzir mais conteúdo, né, e tornar isso aqui cada vez melhor, tá bom? Gratidão e até a próxima. Vamos lá.